Queria também ter varones, love, funk! Bom dia, Brasil! 8 horas da manhã Já tô dando um treininho Inclusive já vou pro segundo round Essa tristeza aí da manhã, qual que é? Gente, cara, eu tô me bloqueou Me removou com o servidor Não, me removou com o servidor Não, se parar de seguir, por favor, tem como se resolver Que é o quê? Brincadeira, me removou com o servidor Quem? Carioca Mas você não tinha que ter resolvido, cara? Sim, só que tipo assim Ai, gente, muito bonoludo Ainda bem que eu sussurrei Ó, ele foi pro médico Aí ficou Aí tava lá no quarto Eu já tava vi Richie, Andy E mais um pessoal Só que aí depois Aí depois o pessoal desceu E ficou um jatavei Só que até então Eu não fiquei Eu até falei com ele Eu não fiquei Só que aí quando O Rian Até o Rian tá triste comigo E eu tô sem ver nada Por que que eu queria ver o Rian com tudo isso? Todo mundo ficava lá em casa Ele pegou Na hora que chegaram do médico Eu tava lá no quarto, né? O pessoal veio lá no quarto Eu tava ligada na cama Aí o Rian falou Você ficou com o jatavei? Eu falei assim Não Porque até porque não teria Porque eu menti, né? Não tem nada sério Com ninguém Eu falei não Aí tá Qual jatavei? O menor T? Você ficou? O Caio? O Caio? É Caio o nome dele? É o pequenininho, né? Não Pijaminha rosa de banana, não? Pior que ele tem mesmo Pijaminha rosa de banana O que é? O que anda tanto? O que anda com o Richard? O Draper? Mas ele lá no quarto Eu literalmente não tinha ficado E não tinha por que eu mentir Eu não fiquei Aí tranquila Aí eu peguei E subi pra cá E foram falar pro Rian Que eu menti pro Rian Que eu tinha ali pra cima Pegado o moleque Aí o Rian ficou muito triste comigo Tentei falar com ele Então ele não te falar comigo Aí eu falei assim Eu não quero Eu te entendo Eu fiz assim Mas tem uma pessoa Que te bloqueou E parou de seguir É a blaia tá No cara Todo mundo tá bravo com a blaia Isso se chama Que a mulher Quando ela é mais independente Quando ela faz a mesma coisa Que os homens Os homens ficam oprimidos É o cara ficou com pistola Mas essa história Eu já vi viu Do carioca bloqueando A mesma história se repete Aí Baranex Tranquilo Eu tenho que falar E tipo Ele literalmente Eu tinha falado comigo Aí a gente tinha se resolvido Só que aí Foram falar merda pra ele Que eu tinha pegado Já também no quarto Sendo que eu literalmente Aquela hora Eu não peguei Já também Aí eu subi Aquela hora Foi antes ou foi depois Que você pegou Depois Ah então te incentivaram Ficaram tanto fala Viu Ficaram tanto falando Você pegou Você pegou Ela não tinha pegado Ela foi e pegou Aí eu como quem não quer nada Inocente Linda e bela Vim ficar triste no meu canto Sozinha Quem chega e pode me cancelar JV Menor T Gente Eu tô fazendo minha vida Não sei cara Eu também não Já saiu o vídeo da Bly Falou que dá selinho em todo mundo Já saiu Gente A Bly Gente A Bly Não é só Bly Não viu Você tava com o reizinho também Beijão Se você fala Não Eu peguei Deixou o linguine triste Você fez Nossa Não tem culpa Ele tava com a dica É tipo As paulistas As paulistas Deixou os cariocas tristes Os cariocas Os caras vêm lá do Rio Sofrer pelas paulistas Não A gente tá fazendo Uma coisa que eles fazem Ele acha que a gente é brinquedo A gente não é brinquedo A gente também tem Não é sentimento Mas a gente tá fazendo Uma coisa que ele faz Cara O negócio é Você não sabe brincar Não desce pro player Exatamente Vou voltar pro meu treino E quando eles acordarem Eu vou zoar Mano O Rian Ele até falou assim Não Mas eu converso com você Só que tipo O carioca Caique O Rian é tipo um papagaio Ele só repete O que os outros fazem O Rian Ele é um papagaio Eu fiquei mais chateada Com o Rian Pelo fato dele Não confiar em mim Porque não tinha por que Eu esconder Se eu tivesse pegado Aquela hora Foi que nem agora Eu poderia muito bem Ter escondido Que eu fiquei com ele E precisava eu ir É ficar metendo louco Igual um monte de gente faz Não tinha por que eu mentir Mas é disso que vocês Aí de casa gostam Novelinha Novelinha Deixa eu voltar a treinar Olha que céu lindo Meu Deus Vamos pra pegar outros Cariocas Olha esse céu Foi assim Estou lá clarecendo Um dia assim Viu? Nem filme Está tudo conectado Está tudo conectado Com o universo Esse bagulho de acordar cedo Aí É Nove horas Nove horas Arapanãe está na metade Do caminho Arapanãe está chegando Lá né Você nem dormiu né Eu não Durmei pé treino Do nada eu chego Lá na laje Sem camisa Andei sete minutos Na esteira Estou morrendo Eu fiz dez musculações Vai estar no shape E eu que comprei O iPhone 3 Para usar o modo cinema E nunca usei Nos vídeos Por que? Não sei também Por que você não usa agora? Também não sei Então pauzinho Volta no modo cinema Já volto Ó Estou me sentindo No Stephen Spielberg Já está no modo cinema já? Tá Comenta aí se virou Alguma diferença Família Você é doido Você é doido Deixa eu ver 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 Coloca em mim Vou ver Ixi Desfoca tudo lá atrás Agora você vai Ô louco Aí é modernidade Está se hidratou hoje Camilo Para quem não sabe O que está acontecendo Nós quer levar o RD Numas casas aí de gamer Para ele conhecer Como funciona Como é uma rotina aí De um gamer que tem Que tem uma parceria Que tem patrocínios Que faz live Em outras plataformas Plataforma Tem aquele recurso Tem o que? Tweet Qual que é? O que é? De plataforma de live? É Tem várias Tweet, Nemo Booyah A Booyah é oficial Do Free Fire Agora ela é E como vai Para ir na Booyah? Não Booyah é plataforma Não é jogo De time tem um milhão E qual que é o melhor time? No momento? É Flux Quem quer dar Flux? Como nós faz Para ir na Flux? Quem quer dar? Comenta aí família Quem que é os donos da Flux? É o Nobru? É o Nobru É o Dono Será que nós consegue Ir na Flux? Não sei Consegue Consegue Quem? É a Tropa também Qual que é a Tropa? É o time Tropa.gg Quem é o dono da Tropa? Nem sei quem é a Tropa Não sabe o Doro não? A Laude é boa também A Laude é boa também É tudo isso A Laude é do Play Hard Né Bruno? É No Play Hard Vamos O cara ajudar o RD De alguma forma Família Não é que é talento Tá no hype Tá explodido Então que né Que Deus Que Deus abençoe E que ele tome banho logo também Né Porque Agora a gente vai visitar uma Se chama Rise Gaming Enquanto isso Já volto Que eu vou descobrir quem é Fluxo Como chega na Fluxo É Fluxo né Fluxo É Vamos visitar hein E aí Tá feliz Menor? Tá feliz? Vou demais Obrigado irmão Pelas É nóis Pela atenção Olha lá os menores Cuidado 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 Vamos visitar A Rise Gaming Vamos ver como funciona aí rapaziada Já trago mais informações Vou perguntar pros caras O que que eu posso filmar O que não pode né Pode tudo? Já demorou É marcha Em breve vai ter uma novidade Esse cara aqui Não pode falar agora né Só quando eu tiver É uma novidade de zona Que novidade é essa hein? Márcia é um progresso Esqueça bebê Ó Caípe Mas é Esse é o nome E o Henrique? Carioca Carioca RD RD RDzinho Chamam de RDzinho RDzinho Chegou Toma no de assalto Filme Nós Lupa Tiago Vai